Mas é, agora vai cantar em inglês. Aí, love you. Aí, love you. Aí, love you, eu te amo, meu amor. Love mais love. Viu? Em inglês é assim, love mais love, amor. Diz-se que te amo. Quem nasce burro tem que comer capim. Eita, isso aí. Uma moça estava no jardim, passou um rapaz, ela disse, Aí, love you. Me xingou, aí disse, Aí, o rapaz, só não quero ela não. Depois procurou, disse, Quem nasce burro tem que comer capim. E a música em inglês? Rise, não é? Como é? Cantigo em inglês é assim, Amor and love. Essa daí. Essa daí. Amor and love. Aí, disseram que ela não sabia cantar em inglês, ela está mostrando aqui que sabe. Se eu cantar em inglês, se eu falar um pouco em inglês, vou estudar mais em inglês, são Zé do Egito, quando eu aprender a ler. E eu vou dar um negócio nos meus dentes aqui, que vai ser feito umas prontas, vai ser assim um negócio feito diferente nos meus dentes. Diga, douto, três palavras em inglês, somente, para terminar. Magoido, Cássima, Dússima, Déssima, Víssima, Lússima, de orar, Marlásio, Virlásio. Muito bem, Mazé. Que mais? Outro dia. Parabéns, parabéns. Vamos lembrar de outros. Parabéns.